Quem está começando a ler cartas agora, quem está estudando o tarô, o baralho cigano, outros oráculos, ou quem tem vontade de estudar, geralmente enfrenta muitas inseguranças. A primeira delas é ao se deparar com a quantidade de coisa que tem para estudar. Por exemplo, só o tarô tem 78 cartas. Cada uma dessas cartas é extremamente profunda. Cada uma dessas cartas tem bastante conteúdo para ser visto. E também na hora de praticar a leitura, de experimentar fazer uma tiragem, de experimentar fazer uma interpretação, geralmente nesse momento vem bastante insegurança também. Por exemplo, aquela insegurança, aquele medo de não conseguir ler a carta direito, de não conseguir interpretar corretamente, de passar um conselho, um direcionamento errado para outra pessoa. Eu quero que você relaxe que esses e outros medos e inseguranças são completamente normais para quem está começando. E eu não quero que você trave diante desse medo. Eu quero que você enfrente esse medo. E eu quero te ajudar a enfrentar esse medo. Como que eu vou fazer isso? Te convidando a participar do encontro que eu vou estar fazendo no finalzinho do ano agora, para a gente conversar justamente sobre isso. Sobre os principais medos e inseguranças que tarólogos e cartomantes iniciantes têm quando estão começando a sua caminhada no tarô, no baralho cigano e em outros oráculos também. Esse vai ser o encontro de dois dias, dias 28 e 29 de dezembro. No primeiro dia eu vou estar trazendo conteúdo para vocês, vão estar abordando esse assunto. E eu vou estar também trazendo dicas, conselhos, para te ajudar a enfrentar e superar essas inseguranças. E o segundo dia vai ser mais um bate-papo, onde vocês que vão estar me assistindo, vocês vão estar trazendo as suas dúvidas, as suas perguntas e contando também as experiências de vocês. Então, essa é uma oportunidade ótima para você perder esse medo que você está sentindo e para você começar a se jogar cada vez mais na leitura de cartas. Vem participar desse nosso encontro. Para participar do encontro, tudo o que você precisa fazer é entrar no nosso grupo. Se você está me vendo pelo YouTube, é só você clicar no link que eu vou estar deixando aqui na descrição. Se você está me vendo pelo Instagram, vai no meu perfil rapidinho e acessa o link que está ali no meu perfil. Tá bom? Te vejo lá. Até mais! Tchau.